Show de Alceu Valença Esta noite está lembrando algo familiar no Recife Quando a seleção brasileira joga por aqui, a cidade se transforma Vira carnaval, vira festa, vira tudo E que carnaval! Com direito a um colorido diferente Os cabelos mudam, mas o ritmo é aquele tradicional E ritmo de frevo E nem todo mundo parece na mesma sintonia Olha só os chineses, até que tentam se animar, mas meio sem jeito, sabe como é, né? Chineses tímidos, brasileiros agitados Situação não só aqui das arquibancadas, mas lá dentro de campo também Aumentando ainda mais a festa dos pernambucanos Ramírez faz o primeiro Gritos e comemoração Neymar marca o segundo Pense na folia Lucas aumenta 3 a 0 E aos poucos, outros ritmos vão surgindo neste carnaval fora de época Inclusive o forró de Campina Grande Terra do Hulk E Hulk está estourado mesmo Ah, isso aqui na verdade é uma música Que surgiu forró de movimento É um sucesso no Nordeste Sucesso lá na Paraíba também E é uma banda que muito Hulk gosta Do aí toca, que é forró pegado Nas arquibancadas, só dá ele Na força E até no frevo Em campo, então, nem se fala É dele o quarto gol da seleção brasileira 4 a 0 Não é que o Hulk entra no clima? Alô, vó Vó, tô estourado Um abração pra todos aí Nem dá tempo de comemorar tanto Neymar aparece de novo Faz o quinto E o sexto Todo mundo tá ligado nesta goleada? Com vocês, o bloco da matemática Tá 6 a 0 5 Isso aí não vai sair mesmo Já perdi as contas Primeiro, Ramírez Segundo É, Neymar Terceiro Foi o... Lucas Quarto Quarto foi o... O que foi o quarto? Complicou Complicou, complicou Perdi as contas Tá 6 a 0 Aliás, vem mais por aí Agora 7 a 0 É bom marcar, viu? Estava 7 a 0 Oscar de pênalti Trata de aumentar Que festa 8 a 0 8 a 0 Até o bebê aí deve estar avisando, né? Me segura se não cai Entre tantos passos A China que não se encontrou Acabou descendo A China pegou mal aqui em Pernambuco Os brasileiros ficaram impressionados com os foliões Ou melhor Os torcedores pernambucanos Impressionou Acho que pelo que a gente Viveu lá no Morumbi Acho que impressionou Então A gente ficou muito feliz De ter dado esse espetáculo pra eles aí Jogadores disseram que precisavam de carinho E agora? Não precisa de mais nada Mostrou carinho A gente mostra o resultado dentro de campo Seleção E Pernambuco Com a relação de muita festa Um grande carnaval Tá! É Pernambuco! Tá! É Pernambuco!